Olá! Hoje vamos falar sobre a persiana ideal para quartos. Se você está em dúvida para escolher a melhor opção, nesse vídeo eu vou te ajudar a escolher a persiana perfeita para o seu quarto. Não deixe de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de todos os assuntos relacionados a cortinas e persianas. Um quarto é um ambiente onde passamos mais do que 8 horas por dia descansando, trocando de roupa, lendo, relaxando... E a janela do quarto é muito importante para trazer ventilação, luz natural e o próprio sol, que ajuda a eliminar bactérias. Por isso, você precisa escolher uma boa persiana para deixar o seu quarto mais bonito, mais protegido e mais saudável. A escolha da persiana ideal vai depender das necessidades que você precisa para o seu quarto. Então, antes de mais nada, é preciso analisar a sua janela. Ela é uma janela só de vidro? Talvez daquele modelo Blindex? Neste caso, é interessante escolher uma persiana com blackout. Ou seja, que vai deixar o ambiente mais escuro. Eu já vou apresentar algumas opções de modelos de persianas blackout. Agora, se a sua janela já possui uma veneziana externa ou daquelas persianas integradas com a esquadria, o mais interessante seria escolher alguma persiana com tecido translúcido, que vai proteger do sol, garantir privacidade, sem deixar o quarto escuro. Aqui, por exemplo, estou num quarto infantil. Essa janela já tem uma persiana externa, que é de alumínio e que já garante o escurecimento necessário. Então, a escolha aqui foi colocar uma persiana romana de tecido translúcido. Essa persiana faz total diferença na decoração do quarto. Ela deixa o ambiente muito mais bonito, mais aconchegante. Ajuda na acústica para não dar aquele eco no quarto. Além disso, garante também privacidade. O vizinho não consegue enxergar para dentro da janela, nem durante o dia e nem à noite. E o mais importante de tudo é que a persiana protege o quarto do sol e evita dos raios ultravioletas danificarem o piso, os móveis e desbotarem qualquer tecido, tapete ou roupa de cama. E, é claro, deixa o espaço com uma luminosidade suave e agradável para poder estudar, brincar, trocar de roupa ou qualquer outra atividade. Essa persiana romana, quando recolhida, vai se dobrando em módulos. Por isso, ela tem essas divisões que garantem um aspecto mais moderno e sofisticado. Combinou perfeitamente com a decoração desse quarto. Mas, também é possível escolher outros modelos de persianas com tecido translúcido, como a persiana Rolô, que sobe e desce enrolando, ou a persiana Double Vision, que tem faixas intercaladas de tecido e tela. Todas elas vão filtrar entre 40% a 50% da luz. Na persianete, você encontra várias opções de tecidos, coleções e cores. Esse tecido aqui é da coleção Berlim, que, apesar de ser de poliéster, lembra muito um tecido de linho. Vamos supor agora que sua janela tenha somente um vidro, que não tenha nenhuma veneziana externa, como neste quarto aqui de exemplo. Aí, recomendamos escolher uma persiana com blackout. Um dos modelos mais eficientes para bloquear a luz é essa persiana Rolô Blackout. O tecido possui uma camada emborrachada no verso, que impede a passagem da luz. É uma persiana muito prática e durável. O tecido é enrolado num tubo de alumínio. Você pode optar em pedir esse bandou, que oferece um acabamento na parte superior. Ou a Romana Blackout, como foi a escolhida aqui neste quarto. É possível escolher os mesmos tecidos Blackout da Rolô. A diferença está no recolhimento. Como já mostrei no começo do vídeo, na persiana Romana, o tecido sobe em camadas. Tanto a Rolô quanto a Romana são excelentes opções. Elas têm um visual clean, moderno, são fáceis de limpar e de usar. Também não acumulam muito pó. E por isso são ótimas opções para pessoas alérgicas que sofrem com rinites ou problemas respiratórios. Se o seu quarto tiver uma porta com acesso a uma sacada, por exemplo, uma persiana que combina muito bem é a persiana Painel. Ela tem folhas largas de tecido que deslizam num trilho superior. A vantagem é que para acionar a persiana com um simples comando na cordinha, esses painéis abrem lateralmente, permitindo assim um fácil acesso à porta. Não precisa ficar puxando várias vezes a correntinha, como acontece na persiana Romana ou Rolô. Você pode escolher fazer a persiana Painel com tecido translúcido ou Blackout, se for necessário o escurecimento. Todas essas persianas Blackout que mostrei até agora, a Rolô, Romana e Painel, garantem um bom escurecimento para o quarto. Porém, como essas persianas não ficam grudadas com a parede, sempre acontece de vazar um pouco de luminosidade nessas frestas que ficam ao redor. Se você é daquelas pessoas que gostam de dormir num quarto bem escuro, sem nenhuma entrada de luz, recomenda a persiana Caixa Box. Ela tem essas guias laterais de alumínio que fazem a vedação completa. Ela funciona como a persiana Rolô Blackout tradicional, mas o tecido corre dentro das guias, evitando aquelas frestinhas que mostrei antes, e garante um quarto bem escuro. Mas atenção! Não é para toda janela que dá certo fazer a instalação desse tipo de persiana Caixa Box. Então, se você tem interesse neste modelo, mande uma foto da sua janela para o nosso WhatsApp, que podemos fazer uma avaliação. Outras opções de persianas que podem ser usadas em quartos, são as tradicionais persianas horizontais ou as verticais. Elas oferecem um bom custo-benefício. São práticas e funcionam muito bem. Porém, não deixam o quarto muito escuro, porque sempre ocorre de passar luz entre uma lâmina e outra. Se você é fã da persiana de madeira, assim como eu, deve ficar ciente que as lâminas são bem mais pesadas, e por isso o acionamento é mais demorado. Para colocar num quarto, pode não ficar muito prático se você for abrir e fechar a janela todo dia. Neste caso, recomendo fazer a persiana de madeira com o acionamento motorizado. E para finalizar, uma ideia muito interessante para colocar em portas e janelas de quartos, que vem sendo bastante utilizada por arquitetos e decoradores, é misturar persiana com cortina. Você pode colocar uma persiana caixa box embutida na janela, para garantir aquele escurecimento, e depois uma cortina por cima, para trazer aquele aconchego. Ou então uma persiana de alumínio, para garantir o controle da luz e privacidade, com uma cortina blackout, que proporciona o escurecimento. Você alia a funcionalidade da persiana com a beleza da cortina. E aí, qual é a sua persiana preferida? Já escolheu a melhor opção para o seu quarto? Me conta aí nos comentários e corre lá no nosso site fazer o seu pedido ou chamar um dos nossos consultores para lhe ajudar.